Olá, meus queridos, boa noite. Aqui é o canal Leiva da Santa. Hoje nós estamos em um horário diferente, porque nós estaremos hoje, sei lá, levando a vocês um vídeo novo, com uma novidade. Nós temos hoje a novidade para apresentar para vocês, sei lá, que é a nova playlist do nosso canal. Nós estamos, sei lá, inaugurando hoje, vou dizer assim, estreando, inaugurando aqui um lugar novo, aqui essa sala, sala de visita não, sei lá, uma cozinha, né, Mané? Uma área. Uma área, uma área aqui de cozinha maravilhosa, de uma irmã, que é muito fã de uma pessoa que nós vamos estar apresentando hoje para vocês. E eu quero, assim, convidar vocês para participar a partir de hoje desse evento que nós estaremos apresentando toda semana. Não sei se vai ser duas vezes por semana, se vai ser três. E o tema desse novo presente para vocês é um momento para Deus. O mundo está da forma que está, se vê que é a tribulação, por conta da coronavírus, pessoas doentes, pessoas que precisam de socorro. Nós temos acompanhado, assim, um caos em todo o mundo. Então, como nós servimos a um Deus que nós acreditamos que cuida de todos nós, nós vamos, meus queridos, tirar um tempo para ensinar as pessoas a dar uma parada em tudo. Dar uma parada, se vê que ainda na correria do dia a dia e concentrar os seus pensamentos, se vê que em Deus, para que Deus possa mostrar a direção certa para cada um servir. Mas o que eu quero dizer para vocês, nós queremos, nesse vídeo, levar, assim, o nosso apoio para uma pessoa que nós aprendemos a amar, que é uma, se vê que, uma YouTube famosa, a Fradorno. Nós estamos vendo aí, nós temos acompanhado vocês que são fãs da Fradorno. Vocês estão vendo, gente, o drama que ela vem enfrentando com o desejo que ela tem de ser mãe. Eu que sou mãe, as irmãs aqui do grupo de oração que vai dar um apoio para elas, que também são mães, entendem o que é o desejo de ser mãe e não conseguir ser. Fradorno, nós queremos mostrar para você que aqui, no recônjuto da Chapada de Amandina, aqui na Bahia, existem pessoas que te seguem, que te amam, que aprenderam a amar você como se fosse uma pessoa da nossa família. Então, nós queremos mostrar para você que nós queremos te ajudar. Como nós vamos poder te ajudar? Nós estamos em oração, Fradorno, por você. Para quê? Para que Deus venha fazer a vontade dele na sua vida. E nós queremos convidar você. Nós sabemos que você é uma selva de Deus, que você tem fé em Deus, uma mulher guerreira como você é, uma mulher criativa, uma mulher corajosa, uma mulher que fala de Deus com intimidade tão grande, que transmite essa intimidade para nós, né? Então, o que nós queremos falar para você nesse momento? Como o nosso programa vem com o tema Um Momento para Deus, nós queremos convidar você, minha querida, para tirar um tempo para Deus. Ah, você vai falar assim, ah, mas eu tiro um tempo para Deus, mas só que é de uma forma diferente. Tira um tempinho para Deus. Pare tudo o que você está fazendo. Pare lá no cantinho especial que você gosta de buscar a Deus. Vai lá para ter um encontro com Deus. E pergunte para Deus o que Ele quer de você. Porque nós estaremos aqui, Fran, orando por você. Saiba que você tem fãs, que te amam, que desejam ver você feliz, que desejam ver você uma mulher transformada pelo poder de Deus. E eu quero apresentar para você pessoas que aqui, olha, aqui, olha, pode mostrar aqui, minha querida? Essas mulheres aqui, elas são mulheres de oração. Nós, você vê que pertencemos a um grupo de oração aqui do nosso povoado chamado Peruca. Nós moramos na cidade de Nova Redenção, na Bahia, na Chapada Diamantina. E temos um grupo de oração aqui na nossa igrejinha aqui do povoado. O ministério é? Em Burguassu. Em Burguassu. Eu sou admitida do sétimo dia. Aqui, as irmãs são dessa igreja. Mas, para Deus, não tem praga de igreja. O que nós queremos é mostrar a união do povo de Deus em oração para aqueles que necessitam. Como nós já temos um projeto de oração, que nós estamos aqui orando, nós temos um grupo no WhatsApp, que a gente ora. Tudo organizadinho, cada um tem o seu horário para orar. Coloca um áudio ali de oração nos horários que estão marcados. Nós, se vê que tocada por Deus, resolvemos também fazer um propósito de orar por você, para que Deus realize o seu desejo, segundo a vontade dele, né? Deus trabalha dessa forma. Não é como a gente quer. É como Deus quer. Então, eu quero que você receba o nosso carinho, receba, se vê que o nosso apoio, receba a nossa fé, para que Deus, se vê que transmita para você, tudo o que você e o seu esposo, eles estão precisando. Nós somos sua fã. Sabia? Mas, tem uma pessoa aqui que é a fã mais, assim, vamos dizer assim, que te ama mais ainda do que as demais, porque foi a que te conheceu primeiro, que é essa daqui, a Imanel. Nós já temos um vídeo no canal, Leida Santos, com ela, mostrando aqui o quintal dela, com o esposo dela, a Imanel, que está aqui, que também é seu fã. Então, foi ela que me apresentou, você, viu? E a partir do momento que ela me apresentou, a gente estava fazendo uma viagem para uma cidade aqui própria, chamada Itaberaba. E nas conversas de serva de Deus, você sabe como que é, né? Ela começou contando aquelas histórias, como contou para mim, de um canal que ela tem descobrido, se vê que no meu YouTube. Irmã Leida, se vê que é um canal maravilhoso. É uma serva de Deus, é uma mulher, se vê que... Uma irmã do Tocantins, irmã, mas tem uns vídeos que a senhora vai amar. Ah, irmã, manda um link para mim, que eu quero conhecer. E ela mandou, Fran, o link do seu canal, contando a sua história do dia de quando você conheceu Edmilson. Eu comecei a me apaixonar pela história. E hoje, sou sua fã de carteirinha, sabia? Nós estamos quase formando aqui um fã clube para o Frador, não sabia? Oh, Glória! Então, eu vou pedir para a irmã Ney, que foi a pessoa que me apresentou para você, que fala um pouquinho o amor, o carinho que ela tem por você, e aí, irmã Ney, fala uma coisa para o Frador, não é só? Sim, Fran, estou aqui diante de Deus, né? Colocando Deus em primeiro lugar. E quero te dizer que eu sou a tua fã, te sigo sempre, não perco o vídeo. Às vezes, até vídeo, os vídeos antigos que eu já assisti, eu volto assistindo de novo. E agora, nós estamos aqui reunidas, um grupo de mulheres que ora, o nome do grupo chama-se Heroínas da Fé, e estamos aqui em oração por você, para que Deus venha fazer segundo a vontade dele na sua vida, no seu desejo de ser mãe. Eu sou mãe de quatro filhos, eu sei, é muito lindo ser mãe, mas até agora, Fran, se você não conseguiu, ore a Deus, veja o que está errado. Aleluia, Jesus! Veja o que está errado na tua vida, Fran. Às vezes, eu choro com você, quando você faz aqueles vídeos, triste, você contando a sua história de ser mãe, que você não conseguiu ainda, eu choro junto com você. Eu e o meu esposo, a gente assiste você aqui sempre. Aqui, ó, aqui um fãzão. Aqui, o meu esposo, ó, nós dois. E deixa eu te falar mais uma coisinha, Fran. Eu descobri os seus vídeos, eu era uma mulher muito fã de novela, e através do teu vídeo, eu me libertei de novela, porque eu estava no meu trabalho, quando eu cheguei, eu sentei no meu sofá, e peguei o celular e comecei a mexer no YouTube. Encontrei um vídeo seu, você chegando na casa da sua mãe. Que família maravilhosa! Aí, pronto, quando o meu esposo chegou de viagem, eu mostrei pra ele, e desse dia em diante, a gente começou a seguir você. E é isso que eu tenho pra te dizer. Ora, e peça pra Deus fazer na tua vida a vontade de Deus. Amém! Amém! Que Deus te abençoe pra você e o teu esposo, Edemilson. Amamos vocês! Toda a sua família! Eu não vou ficar com senhores não, viu, irmã Ney? Então, está aí, a nossa irmã Ney, expressando o amor, o carinho que ela tem por você. Então, você vê que, quando Deus me deu a ideia, ou quando a ideia veio à minha mente, pra gente orar, e pronto, você, como a gente já tem um projeto de oração, e outros mais, que nós temos, você vê que lá na nossa APA, que é o nosso local de morada, a nossa morada, eu lembrei, acompanhando a sua história, eu falei, por que não fazer um vídeo dando apoio pra franadona? Porque temos visto aí no YouTube outras, e o YouTube também, fazendo vídeo, expressando apoio pra você, o carinho, a preocupação, porque você tem uma hora, você tem uma legião de fãs. Ontem, eu recebi um amigo meu, sei que de... Eu sou meio estabanada, pra lembrar o nome dos lugares, né? De Sergipe, o nome dele é Tervaldo. Valdo, eu falei pra você que a gente ia fazer um vídeo falando de franadona, né? E começamos a conversar, que a gente vai fazer um vídeo pro nosso canal, divulgando o produto que ele tem, e ele acabou falando, você acompanha franadona? Eu falei, eu sou fã de franadona, falei pra ele do projeto que a gente tá trabalhando, de fazer um vídeo pra apoiar você, orando, pra Deus ajudar você nessa sua dificuldade. Você tem fã espalhado pelo mundo todo, eu creio. É verdade. A Bahia, Sereip, Sergipe, todo lugar. E tá cada dia crescendo mais, porque tem aqui essas irmãs, as que não te assistem, olha só, eu tenho certeza que a partir de hoje, né, mulheres? Amém. Todo mundo vai acompanhar franadona. Então, gente, nós queremos falar pra você que nós vamos estar de mãos dadas, orando, joelhos no chão, às madrugadas, e nós queremos ver o final dessa história suíde e de milso adorno. E temos a certeza que Deus vai apresentear a vocês da melhor forma. Se for realmente pra você ser mãe, fique sossegada que Deus na hora certa vai agir. Se não for pra ser da forma como você quer, Deus vai providenciar meios, né, pra que você realize o seu sonho, porque nós sabemos que família é projeto de Deus, né? Eu sou mãe de três também. Se um dia eu descobrisse que eu não ia poder ser mãe, ter filhos, eu ia ficar muito triste. Mas graças a Deus, Deus me deu três filhos e hoje eu sou uma mãe muito feliz. Sou avó, tenho três netinhas que já fazem parte do canal, Sara, Rubia, Laura, que são as meninas da APA, né? Tenho o Magnus, o Uriel, que também é meu netinho. Então, é o desenho de toda mulher, ser mãe, é um privilégio que Deus nos dá. Então, eu entendo o seu sofrimento por não poder ser mãe, mas sabe que nós vamos estar em oração, nós vamos agora reunir o grupo aqui, vamos fazer uma oração, pra que Deus, vamos lá, irmãs? pra que Deus venha nos responder conforme a vontade dele. Pode segurar na mão, vem aqui, Maurinho. Vem por aqui, vem por aqui mesmo. Aqui, nós vamos estar orando, fazendo uma mão pra esse aqui. Tem um herói da festa no meio, viu? bagagem, né? Pode, pode ficar. Esse é o circo, esse. Segura lá. Alguns ficaram de coça, mas não tem problema, nós vamos fazer aqui a oração, que está o circo de oração, é assim que nós vamos estar. Olha, de mãos dadas, orando, e pro seu objetivo, pra que você, repete a vontade de Deus. Um herói da festa está aqui conosco, irmão Manel, vamos fechar os nossos olhos, pra quem não conhece a oração, é assim que a gente ora, buscando a Deus, né? Eu vou orar, as irmãs vão confirmar aqui com o amém, pra que Deus receba essa oração e te abençoe conforme a vontade dele. Amém? Amém. Querido Deus, nós nos alinhamos aqui, o Deus nesse lugar, pra te agradecer, ó Deus, por esse encontro que nós estamos tendo aqui, pelo primeiro leite, podendo ter acesso até o teu trono de graça. Nós convidamos, Deus Pai, Deus Filho, Deus Filho, Deus Filho, Deus Filho, Deus Filho, Deus do céu, pra nos receber e nos perdoar, e pra receber, ó Deus, a nossa querida Frador, Amém. Pra que o Senhor conceda para ela, seguindo a tua vontade, o sonho dela de ser mãe, que seja feito, ó Deus, a tua vontade, Amém. Abrace ela, toda a família dela nessa hora, pra que ela sinta-se abraçada pelo Senhor, e esse vídeo, ó Deus, que é esta oração, Amém. possa chegar até o Senhor, até o teu trono de graça. E se um dia ela vir receber, ó Deus, esse vídeo, que ela venha saber que existem pessoas que estão aqui, orando agora, do desejo dela, de realizar o sonho de ser mãe. Nos perdoe, nos guarde, contém conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, gente, nós estamos finalizando a oração, e nós queremos deixar aqui uma passagem da Bíblia, eu vou colocar nesse óculos aqui, gente, porque eu não consigo ler sem óculos aqui. Deixar especialmente pra você, aqui no livro de... Cadê aqui que eu marquei? No livro de 1 Samuel, no capítulo... Vou ler o capítulo aqui, capítulo... Capítulo 4. Não, 1 Samuel, capítulo 1 e capítulo 2. Nós não vamos ler, mas eu quero... Eu convido você, para você ler esses dois capítulos, para você ver essa história de uma mulher aqui na Bíblia, Ana. Ana foi uma mulher que não podia ter filhos. E você vai pegar a receita de Ana, e vai colocar empréstica na sua vida. E eu tenho certeza que assim como deu certo pra Ana, vai dar certo pra você. Amém. Quem não conhecer a história de Ana, pega a sua Bíblia, no livro de 1 Samuel, capítulo 1 e 2, relata a história dessa mulher de fé, que ela moveu as montanhas que estavam diante dela, e ela conseguiu realizar o sonho de ser mãe. Então, eu tenho certeza que se você fizer como Ana, tira um tempinho para Deus. Um momento só para Deus. E Deus vai te revelar qual a vontade dele para a tua vida. E você vai, através dessa história, que eu tenho certeza que você conhece, você vai tirar pra sua vida exemplo que vai levar você numa direção que vai fazer você feliz. Então, pra quem não conhece essa história, leia para poder se ver e entender qual a história que nós estamos mostrando. E nós queremos agradecer as irmãs aqui do grupo Heroínas da Fé. Agradecer o nosso herói da fé, o nosso irmão Manel. E nós temos a certeza que nós vamos continuar orando para que Deus continue trabalhando na nossa vida. Ora também pelo nosso ministério da oração. Nós temos um projeto de oração. Todas as madrugadas a gente ora em toda a necessidade das pessoas que nos procuram para orar. vocês que vão estar vendo esse vídeo, se você confia no poder da oração e quer receber a oração nossa, pode ir lá, segue nos comentários, peça a oração que nós vamos tirá-la, colocar no nosso papelzinho, colocar no nosso quarto de oração e vamos estar apresentando para Deus a sua necessidade. Deus, que é maravilhoso, que é infinito em bondade, em misericórdia, Ele vai atender, vai lhe ajudar conforme a vontade e o querer dê. Amém. Pode por nós também, porque o nosso projeto é grande aqui no Poço Azul, na Chapada Diamantino, na Aba, na cidade de Nova Redenção e nós precisamos da oração de vocês. Nós contamos com vocês e muito obrigado pelo apoio e que Deus continue nos ajudando. Abraço e peço. Amém. Amém. Amém.